Para reduzir a preocupação com fraudes onlines, empresas de comércio eletrônico e outros tipos de companhias que tenham sites com área logada poderão contar gratuitamente com uma nova ferramenta de segurança. O Identific, desenvolvido pela Serasa Experian, possibilita a identificação de pessoas físicas e jurídicas no ambiente digital por meio de certificados digitais, como se fossem CPFs, CNPJs ou notas fiscais virtuais. A tecnologia é regulamentada no país, dando mais segurança aos processos de login na internet, principalmente nos e-commerces. No Brasil, segundo a Big Data Corp, existem mais de 7 milhões e 200 mil sites desprotegidos, nos quais qualquer tipo de transação é arriscada, colocando em risco dados pessoais e bancários. Maurício Baldaciano, diretor de certificação digital da Serasa Experian, explica como os usuários podem identificar se o site acessado é seguro. É muito simples para o consumidor e o usuário que está acessando o site identificar se ele é seguro ou não. Um site seguro, ele tem um cadeadinho do lado do endereço do navegador, onde ele preenche o endereço daquele site, ele consegue observar se ele tem o cadeado fechado, significa que ele tem um site, que aquele site que ele está acessando é seguro, e que as informações que são trafegadas, elas estão criptografadas, codificadas, entre a máquina do cliente consumidor até o servidor do varejista. Maurício Baldaciano destaca que muitos sites estão com sistemas de certificados expirados, o que é ainda mais crítico, já que quando há o problema e um usuário tenta acessar a página, o navegador mostra uma página vermelha de erro, com uma mensagem de que o endereço não é seguro, assustando o internauta. Toran Rodrigues, fundador e CEO da Big Data Corp, aponta o objetivo da ferramenta Identify. Na verdade, os sites em geral enfrentam, né? Como é que eu sei quem é que está visitando o meu site? Como é que eu sei que quem está fazendo o login é realmente a pessoa que ela está dizendo que é? E aí entra o processo de Know Your Customer, de você conhecer o seu cliente, você saber quem ele é, você conhecer informações dele. Então o objetivo dessa iniciativa é exatamente fazer uma identificação mais forte de quem é essa pessoa que está acessando o site, quem é essa pessoa que está fazendo uma compra ou acessando algum conteúdo ou fazendo qualquer coisa do gênero, né? E você fazer isso usando uma coisa que muita gente já tem, que é o certificado digital. Toran Rodrigues ressalta ainda que sites sem certificação digital podem ser prejudicados, pois terão os endereços nas últimas páginas de resultados em páginas de busca. Para emitir o certificado digital, pessoas e empresas devem fornecer documentos que serão checados, além de comparecer a um posto de emissão para validação presencial da identidade digital. O certificado digital é feito por meio da criptografia assimétrica, que possui duas chaves, uma pública e outra privada, justamente para ampliar a segurança dos usuários.